Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. Apesar da divulgação de indicadores ruins no Japão e nos Estados Unidos, prevalece o movimento comprador entre os principais índices acionários do mundo. Hoje foi revelado que a economia japonesa registrou crescimento de 0,1% no segundo trimestre deste ano, antes dos três meses anteriores, quando houve alta de 1,1%. O dado veio pior do que o esperado pelo mercado. No mesmo sentido, o índice que mede a atividade da indústria na região de Nova Iorque avançou para 7,1 pontos em agosto deste ano. Analistas esperavam leitura de 8,3 pontos. E a confiança do mercado de construção civil norte-americano recuou para 13 pontos em agosto. Este é o menor valor desde março de 2009. No entanto, os investidores parecem ignorar os dados negativos. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários registram ganhos tímidos. E na Europa, as bolsas fecharam sem direção definida. Por aqui também prevalece o otimismo. Instantes atrás, o Ibovespa avançava mais de 0,5%. As ações preferenciais da TAM são destaque de alta, enquanto as da Gol estão entre as maiores quedas. Ainda internamente, estão no foco resultados trimestrais das empresas. O Banco do Brasil anunciou lucro líquido de 2,7 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, com expansão de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o boletim Focus do Banco Central apontou retração de 7,12% para 7,09% na projeção de alta do PIB para este ano. Na renda fixa, os juros futuros se ajustam para baixo. A pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2011 apontava taxa anual de 10,76%. E no câmbio, o dólar comercial fechou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,75. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. R$ 1,75.